Fala rapaziada, se você gosta de carro antigo, esse é o lugar certo, esse é o canal Nossa Garagem, então já se inscreve e acompanha o vídeo. Bom pessoal, o próximo projeto vai ser uma TL, ó, aqui Marajó, placa preta, o carro incrível, a gente tá fazendo toda a parte de suspensão, vai ficar pronta nesse final de semana, nos próximos vídeos aí você já vai poder acompanhar, e hoje a gente vai fazer a correria de montar pneu na roda, então eu tô indo buscar a roda agora, então acompanha aí, já tá com o pneu aqui no porta-mala do carro, vamos montar, vamos, a suspensão já tá montada, e no próximo vídeo você vai ver como é que essa belezinha vai ficar, então vamos buscar agora as rodinhas aí, que modelo será que vai ser, acompanha aí que você já vai ver, então vamos que vamos. Então rapaziada, não liga na bagunça do meu carro, tá sujo, tá imundo, correria total, tô dando mais atenção aí pros antigos, então não me julguem, tem máscara aqui, tem máscara aqui, tem máscara no banco, tem canivete, tem parafuso, é carro de quem mexe com carro, então vocês já sabem como que é. Bom pessoal, deixa eu perguntar pra vocês, qual foi a última vez que você viu uma TL na rua? Uma TL, andando na rua, está de boa, daí você vê uma TLzinha andando, qual que foi a última vez? Difícil né, difícil de encontrar esses carros, porra, TL, variante, Zé do Cachão, tá cada dia mais difícil, Zé do Cachão eu acho que perdi, não me vem na memória, a última vez que eu vi um assim na rua, claro que encontro, pô, você vai no DNF e tem de quilo né, esses carros, mas, ó, tem uma polícia aqui, ó, acho que é Blitz, mas, qual foi a última vez que você viu uma TL? Né, deixa no comentário aí. Bom pessoal, o próximo projeto então, uma TL, ó, Crimara Jô, o carro é sensacional, muito bacana, o guarda ficou me olhando ali, falando, e caralho, vou mutar esse lazarento, muito bacana o carro, pessoal, bem íntegro, né, é placa preta, mas convenhamos, placa preta não é sinônimo de qualidade, né, placa preta, infelizmente, qualquer um pode pôr, né, mas o carro, eu garanto pra vocês, é muito, muito bom, a gente fez toda a parte de suspensão nela, como nos projetos anteriores aí dos Fuscas, a parte de suspensão da TL é um pouquinho diferente, né, o facão e tal, é um pouquinho mais caro, mas vale a pena, pessoal, vai ser um projeto extremamente exclusiva. Ah, bom galera, acompanha aí, tô indo buscar as rodinhas dela agora, na Rallyson, é uma roda que eu acho que vai casar muito no projeto, vai ficar sensacional, simplesmente sensacional. Chegamos galera, chegamos aqui no, no depósito da Rallyson, que eu pedi pra retirar aqui, né, deixa eu mandar mensagem pra ele, ele já abre aqui pra nós. Ah, tô aqui na Rallyson, opa, caiu a tampinha, tô aqui na Rallyson pesado, o que que acontece, essa, as duas rodas aqui são, é rau, né, as duas são rau. Essa é importada, inclusive. Só que, essa daqui, que é o que tá no Fusquinha vermelho lá no 86, ela é polida, e essa daqui é diamantada. O que que muda? Né, vocês já vão ver a diferença, essa daqui tem essa, essa borda aqui, é, também polida, e essa daqui tem, tá, tá preto, né. O que que acontece, essa daqui puxa mais pro modelo da Amp, né, Victor? Essa puxa mais pro modelo da Amp. Aqui, as bordas aqui, né, ela tem, ela na verdade, você pode ver que aqui, ó, ela dá uma sequência reta, né, a curva mais, a linear, digamos assim, aqui ela tem uma quebra bem aqui, ó. Sim, sim, dá pra ver? Já tive caso de clientes já que tirou a parte diamantada pra fazer de outra cor, e a hora que eles foram ver aqui, ó, esse ressalto aqui, acabaram tiveram que pintar até o limite do ressalto mesmo, porque ela fica até estranha se você pintar tudo. Se pintar tudo, entendi. Cara, eu vou falar pra você, eu prefiro esse modelo aqui. Muito bacana, eu não sabia que vocês tinham esses dois modelos, cara. Temos esses dois modelos agora. Porra, massa, da hora. Fechou. Então, pessoal, essa roda que eu acabei de filmar, lá na Harisson, ela é muito parecida com a roda da Amp. Por que que é parecida? Porque não pode ser uma réplica idêntica, porque senão a Amp ia cair em cima, né? Então, são réplicas, sempre tem uma diferencinha ali, mas, comparando com o preço, uma roda da Amp é R$ 7 mil reais. Uma roda da Harisson é R$ 2,5 mil. Então, porra, é menos que a metade. E a qualidade, pessoal, sensacional. Hoje, a roda, essas que a gente coloca aqui nos nossos projetos, da Raul e tudo mais, que a Harisson vende, tá aqui na caixa, no mercado nacional é a melhor que tem. Até eu tava vendo uma no Instagram, lá de uma empresa, lá que fabrica umas rodas, fuck também, porra, massa, taludinha atrás, tal. Só que o modo que eles preparam, me disseram que a roda fica frágil, tá? A fundição da roda lá, não sei exatamente como que funciona, mas tem que tomar cuidado com relação a isso, pessoal. A roda tem que ser segura e depois ela tem que ser bonita, né? Não adianta ela ser bonita e quebrar e você se matar. Então, tome cuidado com isso. Então, tá aí, pessoal. A rodinha tá aqui, vamos montar agora. Tô indo lá montar, tá aqui na caixa, nota fiscal. E vamos tentar colocar no carro hoje, no máximo amanhã, durante esse final de semana, pra segunda hora fazer o vídeo do carro depois de pronto. Olha aí, os pneuzinhos, rodinha na caixa, lacrada. só montar agora, né, pesado? Com certeza. Aquele jeito. Tem bico e tem o jogo de parafuso também, não sei, acho que tá nessa daqui, que tá mais estupado. Já vamos desmontar, belezinha. Fala, isso é massa ou não? Porra, coisa fina, hein? Vai ficar massa na televinha? Top. O que você acha? Ah, sonho, hein? Olha só a rodinha. Sonho de piazote. Top, né, Pia? Porra, explosivo. Mas que é duas talas, cara, nesses pneus, na TL, cara. Quando que você vê um projetinho na TL, em TL, né, cara? Difícil, né? Claro que você vê. Você vê o TL, na verdade, né? É, exatamente. cara, e dá uma diferença de uma roda para outra, né, cara? Claro que você vê. Que nem aqui, ó. Bem menor uma da outra, né, por causa do pneu. Só que no carro, Pia, Olhando assim, parece esquisito, né? Nossa, Pia, no carro vai casado um jeito essas rodas aí, que Deus liga. Agora zerou, hein? Isso que aí tá balanceadinho. Fazendo as outras três de boa. Pronto aí, montadinha, balanceada. Tudo certo. Só colocar na joia, né? Vai ficar show na TL, hein? Então é isso aí, rapaziada. Pneu montado, fui lá buscar as rodas. Tudo pronto, pessoal. Só montar a TL. Vou levar agora lá no bairro. Provavelmente falte alguma coisinha ali de suspensão para finalizar o carro. Então, nesse vídeo, acho que vai ficar muito longo, não vai dar para mostrar o carro pronto. Mas no próximo, rapaziada, a TL vai estar filézeiro. Deixa eu botar esse cinto do caramba, velho. Então, rapaziada, já se inscreve no canal. Vou me esforçar para fazer pelo menos um vídeo a cada dois dias. Um vídeo todo dia. Tem bastante carro, bastante projeto, bastante coisa para gravar, bastante coisa para fazer. Pessoal, acompanha aí, se inscreve, deixa no comentário que carro que você quer ver aqui, que projeto que você quer ver aqui no canal. E é isso aí. Vamos que vamos. tamo junto e até a próxima.